Mais um vídeo temático e o tema dessa vez é consciência negra Sim, esse tema é polêmico, tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que levanta milhões de teorias para debater esse tema da consciência negra Mas uma coisa é fato, a gente precisa ter consciência negra, a gente precisa ter consciência do que é a cultura negra A gente precisa ter consciência do papel do negro na sociedade de um modo geral Eu sei que eu não tenho local de fala, assim como eu já tinha falado no vídeo de Pepecas Eu não era mulher, né, então eu não tinha local de fala para falar sobre questões feministas Não era o meu objetivo, assim como nesse vídeo o meu objetivo não é falar sobre questões que envolvem o movimento negro Ou a comunidade negra de um modo geral O meu objetivo com esse vídeo é trazer um pouquinho de conhecimento, de consciência sobre a cultura negra Ou como eu vi uma amiga esses dias no Facebook escrevendo Eu vim enegrecer um pouco a consciência de vocês sobre a cultura africana principalmente O Brasil ele é composto muitas vezes de cultura africana A nossa sociedade de um modo geral ela é uma mescla, né, de várias referências Referências europeias, indígenas e também de referências negras Mas a gente ignora, a gente faz questão de deixar isso de lado A gente cobra essas coisas com um véu de preconceito Considerando elas menores, considerando elas diabólicas É muito comum a gente falar que o candomblé é uma coisa errada, a chuta que é macumba Todos riem, porém chuta que é cristianismo Opa, peraí, tem algo de errado aí A gente tem uma série de comportamentos na sociedade que a gente tem que estar sempre vigiante A gente tem que estar sempre se preocupando e tentando entender o lado do outro A arte ela nos ajuda a criar essa empatia Conhecer a cultura, conhecer a arte de um modo geral Traz uma série de reflexões sobre o que a gente é, sobre o que a nossa sociedade é Por mais que grande parte da nossa cultura nacional seja formada pela cultura negra Por povos negros, a gente não estuda a África na escola A gente não costuma estudar arte africana na escola Gente, tem muita gente que acha que o Egito fica na Ásia Sempre que eu vou dar aula de Egito, história do Egito As pessoas veem os egípcios como uns branquinhos ou então como asiáticos O Egito é na África, gente E as pessoas às vezes desconsideram isso Às vezes elas desconsideram o embranquecimento muito grande que a gente tem de várias culturas negras E eu não vou entrar aqui no debate de apropriação cultural Porque pra mim é muito clara a ideia de que a apropriação cultural Ela não vem do indivíduo, mas vem do sistema do capital como um todo Que quer ganhar dinheiro com uma cultura Que se apropria de uma cultura pra lucrar com ela Mas... O primeiro artista que eu queria apresentar hoje pra vocês Se chama Romald Hausme E ele é lá do Benin Ele tem um trabalho extremamente interessante Ele pega lixo, coisas descartadas do dia a dia E ele readapta, ele transforma essas coisas Ele não faz trabalho de reciclagem, não O foco do trabalho dele não é Ah, vamos fazer reciclagem com ciência ecológica Não! Ele pega o lixo e transforma esse lixo em símbolos comuns da arte africana Como, por exemplo, máscaras E através do tipo de lixo que ele utiliza Ele dá reinterpretações pra esses símbolos africanos Como, por exemplo, uma máscara africana feita de um galão de gasolina Vários países da África são referenciais na exploração de petróleo E a gente tem muito aquela ideia de que a África é pobre A África é miséria Mas pra onde vai a riqueza da África? Pra onde vão os diamantes africanos? Pra onde vão os produtos dos seus minérios? Pra onde vai o dinheiro desse petróleo? Pra onde vai a África? Principalmente quando a gente pensa nas questões das máscaras A gente tá falando de uma questão de identidade De cultura africana de um modo geral A África é um continente imenso É repleta de vários países, nações, povoados Muitos povoados que se encontram dentro do mesmo país Mas não correspondem às mesmas culturas Então ela é extremamente plural As divisões que a gente vê na África hoje em dia Elas são totalmente artificiais Elas foram feitas em vários acordos lá na Europa Pra separar a África ali pós-período colonial Então você tem ali uma realidade geográfica Que não corresponde necessariamente à diversidade cultural africana Então, quando a gente pensa em questões identitárias A gente também tem um grande viés de discussão Muitos artistas, eles discutem o que é essa identidade africana O que é ser um africano? O que é viver nesse continente? Um grande exemplo disso é um fotógrafo chamado Samuel Fosso Ele veio lá do Camarões e ele tem toda uma discussão Sobre o que é identidade O trabalho dele é todo inspirado em autorretratos Ele se retratava inicialmente pra mostrar pra família Que ele tava vivo, apesar de todas as questões Ele sai, né, do Camarões, ele vai pra Nigéria E aquilo ali foi ganhando uma profundidade Uma concepção artística cada vez mais profunda e reflexiva Porque as autorrepresentações que ele faz Muitas vezes dialogam com o que é a identidade negra O que é a cultura negra? O que é ser africano? E estar sendo exposto a um grande referencial de cultura americana De cultura ocidental, de cultura europeia também Um outro artista que trabalha muito com as questões da fotografia e da identidade É o Leons Rafael Agbidojilu Ele é lá do Benin e ele trabalha muito com a questão de representar o povo da cidade Representar a diversidade cultural que existe até mesmo dentro da cidade Sendo exposta diretamente às questões culturais próprias da África E as questões ditas ocidentalizadas que são referentes à Europa e à América Principalmente aos Estados Unidos O que são essas pessoas dessa nova África pós-colonização? Um artista que fala muito sobre essas relações da África e a colonização e a pós-colonização É o Inka Shinobari Ele é um artista que nasceu em Londres, mas ele se mudou pra Nigéria Mas depois voltou pra Londres, então ele tem todo um referencial europeu e um referencial africano em sua arte Ele discute muitas vezes no seu trabalho o que é essa nova África O que foi essa exploração cultural O que é a cultura de fato? Nas suas obras ele faz instalações Onde ele pega manequins, objetos, coisas que têm uma referência, que têm uma aparência africana Mas que na verdade são produzidas na Inglaterra Pra serem vendidas na África Pra se impor uma identidade africana Pra se construir o que é um folclore africano Mas o que é realmente esse folclore africano? O que é essa identidade da pessoa? Muitas vezes ele pega e faz releituras de obras Como por exemplo Balanço, que é uma obra rococó Onde ele pega e coloca a menina lá do balanço Só que ele coloca uma manequim sem cabeça Vestida com trajes que lembram da cultura africana Mas ele cria todo um debate do que é essa cultura, sabe? Essa princesa que veste uma malha africana Mas que foi produzida na Europa Então por que essa malha é realmente africana? E por que essa pessoa que está vestindo essas malhas africanas Não tem uma identidade própria Não tem um rosto, não tem uma cabeça? Sim, o trabalho do Inca é muito louco Ele traz uma série de reflexões sobre diversas questões Que envolvem a pluralidade cultural africana E um outro artista que eu gosto muito O Gonçalo Mabunda Que é um cara lá de Moçambique Ele trabalha muito a reflexão sobre o que foi A guerra civil no Moçambique Mais de um milhão de mortos Ele trabalha numa associação que recolhe armas de guerra Que foram utilizadas na guerra E ele pega essas armas de guerra E ele destrói essas armas E transforma essas armas em obras de arte Ele faz retratos de pessoas Ele constrói bonecos utilizando essas armas Ele também constrói tronos Cadeiras a partir dessas armas Então são como se fossem tronos de guerra Essa glória da guerra O que que essa vitória é trazida através da morte? O que são essas figuras humanoides Antropomórficas Feitas através de armas? Acho que tem até uma da reflexão Sobre o que é o ser humano É um homem de guerra? É um homem feito pela morte? É um homem feito pela guerra? É um ser humano feito para destruir? Para matar? Eu poderia continuar listando vários artistas africanos Vários artistas afrodescendentes Mas eu acho que estaria facilitando o seu trabalho Por que você não pesquisa aí Algumas outras referências da arte africana? Por que você não dá uma atenção maior para isso? Qual é o seu artista negro favorito? Qual é o seu papel aí nessa semana de consciência negra? Vamos pensar sobre esses fatos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E tchau, tchau 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 Tchau